Ele ainda está solto. Horácio Nazareno Lucas é o pai que abusou e matou a própria filha a facadas, Letícia Tanze, de apenas 13 anos. Um crime que parou a cidade de São Roque, no interior de São Paulo. O crime, em outubro de 2018, aconteceu na frente da ex-esposa, Tamiris Tanze, que hoje vive escondida e com medo. É um descaso, né? As pessoas falam que ele está por aí e eu, minha família, fica com medo, né? Fica preso, praticamente. Não estou vivendo mais, né? Escondida, não posso trabalhar. Não sei nem o que vai ser daqui para frente. No ano 2000, Horácio era um homem que, aos 20 anos de idade, já havia sido preso, julgado e condenado por abusar da cunhada especial. Mas cumpriu a pena em liberdade, porque, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, tinha residência fixa e não apresentava antecedentes criminais. Só que seis anos depois, em 2006, veio a notícia de que ele começou a abusar de Letícia. Confessou, ela chorou, ela me contou que se ela falasse, quando a minha irmã saía para trabalhar, ele aproveitava da situação. A justiça, então, ficou sabendo do novo abuso e mandou prender Horácio. Só que o juiz da cidade de São Roque concedeu um alvará de soltura para o caseiro, que voltou para casa e matou Letícia. Fizeram muita fofoca para ele, enquanto ele estava dentro da cadeia, porque ele já saiu de lá transtornado, assim. Eu só lembro, depois que eu comecei a discutir com ele, que ele começou a me bater, na hora que eu consegui me soltar dele, eu não sei nem como eu consegui fazer isso, né. Eu consegui sair correndo para pedir ajuda e, assim, eu pensei que, quando eu corri, ele estava vindo atrás de mim. Consegui chegar até um vizinho, aí eu peguei o celular, liguei para a polícia e, na hora que a polícia chegou, ele já tinha feito essa coisa horrível. Horácio está solto e por perto. A polícia sabe que ele vem recebendo a ajuda da família. O assassino de Letícia Tanze ainda não foi preso. A mãe de Letícia esteve há pouco tempo aqui na delegacia de São Roque para pedir proteção. Ela também foi ao Ministério Público. Mesmo com uma medida protetiva nas mãos, ela não se sente segura e pensa que pode ser a próxima vítima do ex-marido, se nada for feito. A intenção dele é acabar com a família toda. Não ter mais nada a perder agora, né. Com certeza ele vai querer me pegar. Acho que enquanto ele não me pegar, ele não vai sossegar. Horácio segue foragido. E a mãe de Letícia, mesmo amparada pela lei, sabe que pode ser morta a qualquer momento. E eles falaram que não podia fazer nada, que papel não protege ninguém. Hoje em dia eu entendo por que muitas mulheres são mortas. É por causa disso. Porque não tem uma lei, sabe, assim, vigorosa mesmo, sabe. Então é por isso que acabam acontecendo esses tipos de crimes.